Olha pessoal, a gente tá nesse momento aqui na Praça da Matriz, né? Lugar bonito. Ô Pedro, como é que tá você? Tudo bom. Você mora onde, Pedro? Na Serrinha. Ah, tu tem quantos anos, macho? 60. 60 anos. E aí, tu tá trabalhando? Não, eu tô aposentado. É aposentado. Ah, velho, você tava falando a respeito de namorada, que você namorou bastante, não foi? Foi. Mas tu lembra? 10 moças bonitas. 10 moças. Aonde foi essas 10 moças? 10 moças, morava num clube. Almoçava pra 12, numa banha, num clube. Quando tinha piscina, num clube, aí almoçava, aí eu fiz um pedaço com a moça, sendo amiga e amiga, pra eu namorar com a moça. Lá mesmo? É. E aí tu pagava a cerveja pra ela, não? Pagava. Ela vinha pro jardim, só de novo, de novo, de novo, e aí. Elas vinha, também vinha. Aham. E aí, não chegou a morar com elas não, né, Pedro? Só namorava de longe, né? É. Aí... Não, eu beijava, abraçava. E era, velho? Era. Tinha só um carinho mesmo, né? É. E elas, que idade ela tinha na época e você também? Naquela, 15 anos, 16 anos, 17. E tu tinha quantos anos, mano? Eu tinha 23, 24 anos. Ah, e tu ainda lembra ainda? É. Olha, rapaz, é pra Pedro, rapaz. Aham. Ô, Pedro, vem cá, tu tem família? Tu tem... Tenho, tenho. Tenho dois irmãos que moram comigo. Sim. Dois irmãs. A minha sobrinha, Aloysio. Tinha um pouco de empresta aqui na Pagada Bradesca. Aham. A minha sobrinha tinha um pouco de empresta. E é, irmã tua? É, de empresta. E sobrinha. Sobrinha. Muito bem, Pedro. Ela mora em cima. E quem mora embaixo? Eu moro embaixo, mas é meu irmão e meus dois irmãos. Vamos ver São Paulo. E agora que mora lá comigo. Sim, sim, sim. Meu irmão. E agora, você tá namorando de quem? Hã? Tá namorando com quem agora, você? Namorando? É. Vem aquela linha de barriado. Oxi, oxi, é, rapaz. Tem um cabelão. Cabelão. Ela tem 30 anos. Quantos anos ela tem? 30. E tu? Eu tenho 60. E dá certo, Pedro? Tu tem mais 30 anos na frente dela, macho. E dá certo? E tu gosta dela assim mesmo? É. E ela gosta de tu? Eu gosto. Olha, ela já declarou já? Eu pago pra ela. Toda semana eu dou ela. Cássima-feira ela. Toda semana. Eu dou o lanço. Pelo menos lá, 10 horas na loja. Eu vou pra loja 10 horas, dou o lanço pra ela. De tarde eu vou... Eu vou estar lá 4 horas. 4 horas da lá. E a outra moça da outra loja também? De outra loja. A Maria é mulher demais. Tu namora com a outra loja também, eu tô sabendo. É muita moça. Qual é a outra loja aqui? A Maria é muita moça, é de cá, embaixo. Como é a da de cá? É muita moça. E o nome da de cá, velho? Fala aí pro pessoal. Tem uma da Serrinha, chama Rona. Sim. Tem um menininho. Sim. E a família namorada já... Ela tem um menininho, ela tem uma namorada. Ela trabalha na feitura, Rona. Sim. Abaixa o braço aí, irmão, Pedro. Sim. Ela trabalha na feitura, Rona. Eu gostava de Rona, aí cabelo. Larguei Rona. Agora tô com chagalina. Chagalina é amigo de Rona. E é, rapaz? É. Ela tem 30 anos. Eu tinha carinha. E tu? Eu tinha 60. Tu tem filho, velho? Não tenho, não. Ah, tu não quis casar, não, né, Pedro? Não quis casar, não. Não quis casar, não. Por quê, macho? Tu ficava bonito igual a tu, cara de presença. Não sei o que foi. A idade chegou, velho, tu já com 60 anos. É. Não deixou nem um herdeiro assim pra herdar tuas coisas, tuas propriedades. Não, meu pai era pobre. Meu mãe era pobre, meu pai se aposentou. Meu avô que era rico, tinha gado. Deixou alguma coisa pra tu? Deixou uma fazenda pra três irmãos. Oxi, 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 oxi. Pra meus dois tios e meu pai. E que região é essa? As fazendas ficam onde, velho? É, tá de turma, acham. Oxi, lá valeu a grana, viu, macho? É. Não vale? Vale dinheiro lá, hein, macho? Vale dinheiro. Por isso que as meninas estão tudo interessadas em tu, velho. Não quer dizer, meu avô tinha gado. Deu defende de gado. Aham. E a Priscila lá, e a Priscila lá, ela também acha que gosta de tu. Eu gosto. A de lá, daquele, lá do Mercadinho lá. Ô, do Mercadinho? É, pô, é, do Mercadinho. É, 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 é. Não sei lá. Vai ter Lu? Lu! Lu vai casar, né? Lu, guarda de Lu, guarda de Lu. Eu sei. Rapaz, agora, macho, tu vai tomar uma figura, viu, Bras? A briga era essa, pra ela largar um barilho, pra ela casar mais eu. Oxi, deixa quieto, velho. Olha aí. Deixa quieto, é casada, deixa pra lá, viu? É, macho. Eu não largo não, meu marido. Tu não larga não. Ela falou, foi, ela falou. Ela falou? Sim, eu não largo não, meu marido. E ela tá certinha, vai largar um certo pelo duvidoso, hein? Quem sabe tu não dá certo, porque tu, né? De boa aí, né? Solteirão. E quem cozinha pra tu, velho? Quem cozinha? Quem cozinha pra mim, agora, a minha irmã que veio de São Paulo. E a outra irmã minha, quando ela sai pra ir pra rua, quem cozinha é 60 anos. Ah, e agora, e tu tá aqui, tu vai pra onde daqui a pouquinho? Pra mim, sei lá, daqui a pouco. Muito bem, muito bem, Pedro. Muito bem, macho. Cabanetado. Eu ganhei duas camisas em São Antônio, aqui ó. Ah, tô vendo que tu vestida aí, ó. Coitado. Coitado. Parabéns, viu? Eu ganhei 60 anos. Um foi 30, dois foi 60. Eu ganhei em São Antônio, duas camisas em dois anos. Tu já é aposentado, já? É, é. Oxi. Aposentado, bonito, de presença. Eu sou devoto de São Antônio. E São Antônio sempre tá aí? São de funcionamento. Casamento, São Antônio de casamento. E tu ainda não deu sorte ainda, né, macho? Não. Uma hora vai dar. Ah, amaranjada, a minha amiga, eu gosto de amaranjada. Ah, massa. Tá bom, então. Valeu, então, Pedro. Tudo de bom pra tu, viu, macho? Ok, retorna aí nos estúdios.